Oi gente, eu sou a Estreota e hoje eu vou fazer vitamina de banana, primeiro tem que tirar cada banana e esse daqui, tira o negócio preto que tem na porta, você vai descasca quantas bananas você tiver, ou se for só para você, descasca duas, três, quatro, quanto está bom para você, mas se eu for para a família toda, põe umas cinco, qual que você quiser, três para a banana, agora a gente vai pôr as duas bananas, pode ser de abacate e qualquer coisa, agora a gente vai pôr leite, vai pôr leite e o leite pó. E também o leite pó, primeiro é o leite pó, viu, é pouquinho né mãe, é pouquinho para não estragar, não ficar tão leite pó assim, ai deixa eu tirar, você tem que pôr leite agora, depois do leite pó. E aí a gente vai pôr esse tanto de leite, ó, para vocês verem, ó, vocês vão pôr esse tanto de leite, ó, vocês vão pôr esse tanto de leite, ó, para vocês verem, ó, vocês vão pôr esse tanto pão, você vai precisar de mais leite, vai precisar de mais leite, porque tem que ser até, até aqui, né mãe, até aqui, três, três líquidos, até aqui, até aqui, gente, ó, não tem, ai agora vocês põe esse aqui, ó, ai acabou, agora você vem com o aqui, põe o liquidificador, ai põe na tomada aqui, ai você põe aqui em cima, eu vou... cai na ponta, eu vou pegar pra tampa aqui, vai tomar a tampa, e põedo até o aqui... o fio. take a tampa, apoi, agora sim, fio mesmo, fio. pãoAndrea 1 Agora a gente vai abrir a tampa, vai pôr açúcar, a gente vai pôr açúcar, põe pouca e o açúcar vai ficar muito doce. Agora a gente vai pôr a tampa daqui, e a gente vai pôr a tampa daqui, a tampa daqui, a tampa daqui, a tampa daqui. Agora, para você pegar um copo, pôr a vitamina, uns copos. Sobou ainda, gente, ó. Esse copo é da sobou. Dá para duas pessoas, duas bananas, né? Dá para duas pessoas. Bom demais. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Segue lá, eu. Estou na hora 34. Muito obrigado.